O vídeo de hoje é pedido de um inscrito, eu vou transformar o time dele na seleção da Alemanha E ontem eu estava fazendo uma live aqui no canal e ele foi lá no chatzão e me deu essa ideia de vídeo E eu tava ao vivo e ele mandou o superchat e falou Rick, monta a seleção da Alemanha, então vamos lá agora tentar montar essa seleção Vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo, eu falei, brasileiro Ídolo, vem ídolo, vem ídolo, vem ídolo, opa, jogador Vem ídolo, vem ídolo, opa, mais um telão Alemão agora, um bilhão e meio de coins, velho, sensacional Essa conta não tinha nada de coins e agora tem um bilhão e meio pra montar essa seleção da Alemanha E antes de começar o vídeo o Rick quer falar pra vocês sobre a Leon Bet E essa casa de jogos online onde você pode fazer uma fezinha Já tô aqui no sitezão deles e eu vou aqui na página de esportes Tem todos os tipos de esportes, futebol, tênis, basquete, vôlei e muito mais Mas vocês sabem que o Rick entende de futebol, por isso que eu escolho futebol E no último vídeo o Rick passou a cal pra vocês que o Corinthians ia ganhar do Vasco e deu o Green Segue a cal E é muito fácil de se registrar, é só clicar em registrar, colocar o número de telefone e o e-mail E eu falei que a Leon Bet era boa e ela vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito O mesmo valor que você depositar você também vai ganhar em bônus Já tô aqui na parte do Brasileirão Série A que nesse final de semana vai ter mais uma rodada E nessa rodada vai ter São Paulo dentro de casa contra o Atlético Mineiro que não vive uma grande fase E eu vou jogar Quintinho aqui no São Paulo pra dar tudo certo Passa como o Rick, o link pra se registrar na Leon Bet tá aqui no comentário fixado E olha, eles também tem vários jogos online que também vai te dar um bônus super maneiro Lembrando, é só pra maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade Rapaziada, e se liga, já tô aqui na conta do maninho, velho O nome dele que é Mateuzinho E ele tem 121 de G e tá aqui com o escudo do Borussia Ó, do Bayern, né, mano? Borussia é sacanagem, né, mano? Ó, se liga, vamos dar uma analisada no time dele Caramba, mano, ele já... Ó, ele já tem alguns jogadores alemães, tropa O Ter Stegen, deixa eu ver, é inegociável Deve ser o... Ó, é o goleiro que ele pegou no Tots, rapaziada É, teve muita gente que pegou esse Ter Stegen mesmo Ele já fez a troca do Close, que também é alemão, mano Cara, esse cara já tem uns jogadores... Ele tem 4 jogadores alemão, ó Schwaalsteiger e o Wurz, tropa Ter Stegen, Close, Wurz, que é um bom jogador E o Schwaalsteiger, ele já tem 4 jogadores Então a gente vai precisar de mais 7 pra completar os 11 É, mano, aí vai ter que fazer a boa Porque o maninho não tem nenhuma coisa... Ah, olha o nome do time dele, tropa 7x1, mano Ah, não, mano, vou excluir essa conta aqui Tô brincando, tropinha, o Rick jamais faria isso Vamos lá colocar uns FIFA Points pra ele E tentar ganhar jogadores pra montar essa seleção da Alemanha Bora, rapaziada, tá adquirindo aqui os 5 mil FIFA Points E depois mais 2 mil, mano, essa promoção é muito boa de FIFA Points Tá aí, tropa, tem chance de vir jogador também Vamos, Iê, já manda um alemão pra nós Nada, 5 mil Agora vamos tá pegando mais 2.500 também pra abrir os melhores packsão, tropa Amo gemar contas E o jeito mais fácil de ficar gemadão é aqui no Rei dos Coins Aqui tem diversos jogos onde você pode tá gemando a sua conta Mas como a gente tá no Fifinha, o Rick pega Gift Card E é muito simples, ó, você pode escolher de qualquer valor E ainda também pode escolher do valor certinho do pacote que você quer comprar Aí você pode vir aqui, escolher o valor certinho e ainda ganha cashback Como o Rick gosta desse pacotão de 27,90 Vamos tá colocando aqui e vamos adquirir o nosso Gift Card E o melhor que chega rapidinho e você vai poder comprar aquele pacotão Ou até o passe aqui no FIFA Mobile Já chegou, agora é só eu resgatar meu código ICGMADOM O link tá na descrição Bora, rapaziada, 7.500 FIFA Points Vamos tá abrindo esse super mega pacotão de 2.500 Eu sempre gosto de abrir um desse Porque esse aqui sempre vem telão, nunca decepciona Então vamos adquirir mais um hoje Faz a boa, Iei, por favor, Iei Esse aqui é o pacotão Esse aqui é o melhor pacote do jogo, tropa Esse aqui é o melhor, eu tenho certeza, mano A Iei nunca decepciona Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Eu falei! Brasileiro! Venha! É o Cacá! É o Socrates, meu Deus! Meu Deus! É o melhor pacote do jogo Eu falei! A Iei Sports nunca decepciona nesse, meu Deus! O melhor pacote do jogo! Coisa linda, minha tropa Tamo bem demais, rapaziada Agora nós vamos tá pegando esse pacotão de 2.500 FIFA Points aqui, minha tropa Oh, sensacional, rapaziada Bora pra cima Bora, minha tropa Tá pegando dois desse pacotão de 2.500 Vamos pro primeiro aqui que vem seis pacotão Bora que bora Iei Sports, entendeu? Game já fez a boa Deixa muito like Que merece o seu like, mano Que a Iei fez a boa pra nós Então merece muito o seu likezão, beleza? Então vambora começar esse seis pacotão Vamo, Iei! Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Opa! Jogador! Francês! Mbappé, Mbappé! Volante! Ixi, se soco É isso! Se soco, mano Tá lá, minha tropa É, não tenho o que reclamar, mano Não tenho o que reclamar Eu tenho que vender isso aí Não vou tá utilizando no time Tomara que eu consiga vender Vamo ver se tem alguma cartinha escondida aqui atrás Nada, só o se soco mesmo, minha tropa Dias de lutas e dias de glória Segundo pacotex Naquele pique Faz a boa, Iei! Faz a boa, Iei! Vamo! Hum É, aqui é difícil, hein, tropa Ontem eu abri na livezinha ontem Vem o três telão seguido nesse, tropa Três telão, mano Terceiro pacotão agora, tropinha Ai, papai Telão Hum Mais um que não veio nada, hein, tropa Dias de lutas e dias de glória Veio um jogador Veio nada Quarto pacotão Já passamos da metade Vamo, Iei! Faz a boa, Iei! Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Se pedir aí, manda, tropinha Vem ídolo, vem ídolo Vem ídolo, vem ídolo Opa! Jogador! Brasileiro Ponta direita Rafinha Rafinha 111 Sensacional, tropa Que isso? Mais de 100 milhões que vale o Rafinha Meu Deus, muito obrigado, Iei! Quinto pacotão agora, tropa Penúltimo dessa primeira Esse pacotão aqui não tá decepcionando, hein, tropa Nada agora, né? Tá bom, tá suave Não tava decepcionando Mas agora eu fui refalar Mas tá bom, tá bom, tropinha Já foram dois telão pra nós Mais um se soco Ih, agora o Rafinha Tá valendo, minha tropa Último pacotão Vem ídolo, vem ídolo Opa! Mais um telão! Alemão agora! Lateral direito É o Lã! É o Lã! Alemão, tropa! Alemão! Ai, em Spots Mandou um jogador alemão pra nós, tropa Sensacional Filipe Lã, mano Vou usar no time Vai fazer parte da nossa seleção Bora, tropa O primeiro já deu muito bom Agora tamo com 2.500 showpoints pra zerar Vamos tá pegando o segundo pacotão desse daqui Porque deu bom Vamos, EA Sports Primeiro pacotex naquele pique Se você ainda não deixou o likezão Deixa o like, beleza, mano? Deixa muito like Porque a EA ajuda O Rick aqui também ajuda vocês Vambora, primeiro pacotão Ah, não, não, meu Deus Jogador de novo Brasileiro Ah, fim de novo Rodrigo Rodrigo 112 Meu Deus Mano, se fosse seleção brasileira A EA Sports não mandava esse tanto de brasileiro Meu Deus Muito bom, tropa Segundo pacotão agora, família Mano Incrível o que a EA faz, mano Segundo Vem ídolo Vem ídolo Vem nada, minha tropa Cê é louco, mano Nunca desacredita Terceiro pacotão Chegamos na metade E nada também, né, minha tropa Quarto pacotex Eu acho que agora a EA já para mesmo, tropa Quarto pacotão Ó, nada também, mano Já era Quinto pacotex É o penúltimo E nada Erra, família Aqui acho que já era, né, mano Já era, mano Ó, não vem nada Nem jogador escondido nessa brincadeira Dias de lutas e dias de glória, família Chegamos no último pacotão Mas a EA já deixou a gente forte A EA já fez a boa, minha tropa Impressionante, rapaziada Agora o último pacotão pra fechar EA Vamos, EA Vem ídolo Vem ídolo Vem ídolo Vem ídolo E pior pacote do jogo Não vem nada Veio antes, mas eu queria agora É o pior pacote do jogo Tropa sensacional, rapaziada Consegui vender o Socrates, mano Mais de um bilhão de coins Vem de o Rodriguinho Cara, dava pra montar uma seleção brasileira, né, mano Que é isso Aí a esporte confundiu Eu queria jogador alemão Mas ela mandou um, né Mandou o Philippe Lan É um jogador alemão que dá pra tá utilizando no time É o lateral direito da Alemanha Eu acho que é o único que eu conheço Lateral direito, né O Kimmich não é mais lateral Já foi um dia, mas não é mais Olha Vamos resgatar Vamos ver quantas coins que o Rik vai fazer No total Um bilhão e meio de coins, velho Sensacional Essa conta não tinha nada de coins E agora tem um bilhão e meio Pra montar essa seleção da Alemanha Vambora, tropa Vamos fazer o nosso cálculo A gente tá com um bilhão e meio de coins, beleza Praticamente isso Praticamente um bilhão e meio de coins Aqui é um milhão, né Ó, tem que ser agora aqui Um bilhão, rapaziada Pronto Um bilhão Dividido por sete jogadores Que a gente vai precisar Cada jogador pode custar até 211 milhões Então a gente tem um orçamento bom 200 milhões Pra tá pegando essa seleção aí Da Alemanha Então vamos pesquisar, tropa Vamos colocar jogador 111 Até pra cima o máximo E vamos colocar o país Da Alemanha E vamos tá adquirindo Já que a gente ganhou Da EA Sports O lateral direito Vamos tá pegando então O nosso lateral esquerdo, tá Opa Olha, tem um lã Lateral esquerdo, mano Que é isso Mas não tem como ser dois lãs, né Vamos ter que tá pegando Esse Gunter Esse Gunter tava na Copa do Mundo, hein 137 de ritmo 130 de defensiva Vamos ver o Eto Ixi, mano O Gunter Vamos levar esse Gunterzão aqui, tropa Ele tem uma velocidade melhor Vamos levar o Gunter Pra esse timão, minha tropa É isso Agora já saindo aqui Vamos pra volante E MC, minha tropa Vamos pro meio de campo Depois a gente volta na zaga, beleza? Opa, ó A gente já tem o Schweinsteiger no time Agora é de se pensar, hein, mano O Kimmich, mano O Kimmich é Kimmich, tem que levar o Kimmich Tem que levar o Kimmich Ele é o passador de bola Olha ele, mano O Kimmich é o volantão aí Dessa seleção Da Alemanha E do Baia de Munique também, mano Tem que ter o Kimmich E pra completar esse meio de campo aí, família Acho que eu vou lançar esse Goretzka Exato aqui, hein, tropa É de se pensar também Mas eu acho que eu vou lançar esse Goretzka, mano Ou não Não sei Eu tenho que ver a formação Que eu vou usar, né, rapaziada Cadê os outros meios de campo? Deixa eu ver aqui Meia direita e meia esquerda Vamos ver o que que tem aí Meia direita Tem o Schweinsteiger Eu já tenho E tem o Gnabry, velho Que também é bom jogador Esse Gnabry, hein Mano, é porque eu não tenho uma formação Eu acho que eu vou usar a meia direita Nessa formação, minha tropa Vou usar Vou levar o Gnabry, tropinha Vou levar o Gnabry Pra fechar esse meio de campo aí Que a formação que eu vou estar usando Vai precisar Tá bom? Agora a gente precisa de uma dupla de ataque Pro close Porque a Alemanha não tem pontas A Alemanha é uma seleção Que não joga com pontas Então a gente precisa de um atacante Pra fechar aí Com o Miroslav close, minha tropa Agora É a hora da verdade Qual atacante a gente vai levar Pra fechar com esse close? Mano, porque esses atacantes aqui Eu vou falar com você, mano Tirando o Verne ali Que eu não sei Que eu nunca testei a cartinha dele Essa do Miller é boa Essa outra do Miller é boa Essa do Vuller é boa Ih, rapaz, mano Eu acho que eu vou levar Essa do Miller aqui, tropinha 112 Vou levar essa do Miller aqui 112 Porque eu já testei É uma boa cartinha Dá pra estar aí, mano Jogando com o close 5-5 de perna Ele tem uma velocidade agradável E é isso, mano Agora, tropinha Eu deixei a zaga por último Porque eu já estava dando uma analisada E zagueiro Ó, não existe zagueiro alemão, velho Barato que eu falo, né Os zagueiros da Alemanha É tudo caro, mano Vou tentar comprar no precinho aqui O Hummels, tropa Vou pedir o Hummels aqui no precinho E não vai dar pra pegar outro, ó Não tem zagueiro alemão No precinho, minha tropa Não tem cartinha 112 de alemão Então, mano Ó, já eu vou estar botando aqui 109 a 110 Porque eu já vou pegar um zagueirão 114 Vamos ver o que que tem Aí, tropinha Tem o Cooler Herói Vamos ver como é que ele é 108 de ritmo E o Shuttleback Mano, esse mano aqui Quando lançou as cartinhas 109, 110 Ele era um bom zagueiro, mano Vou dar essa moral pra ele, minha tropa Vai aí que a seleção da Alemanha Dá uma moral pra ele Infelizmente, os alemães estão muito caros A zaga Então, mano Já gastei no Hummels Não tem como eu pegar um Rudiger 106 Queria que fosse o Rudiger, minha tropa Tem o Rudiger também da UCL Quem fez o evento Tem o Rudiger 110 Mas, infelizmente Não tem aqui pra comprar Que ele é inegociável Então vai ter que ser esse maninho aqui Beleza, minha tropa? É o jeito Depois ele pode mudar Se ele quiser fazer umas coisas E ganhar um Rudiger aí Mas aí é com ele Com o Rick aqui Não dá pra eu estar pegando esse Rudiger pra ele Vamos estar lançando esse Slodoberg Pra dos jogadores, minha tropinha Essa seleção Um bilhão de cões gastado Nessa seleção da Alemanha, minha tropa Que isso Vamos ver como é que vai ficar esse timão Rapaziada Tá upando aqui os impulsos Tá upando os treinos também, mano Vamos Que mexizada Falta mais um aqui também Que é o Philippe Lan Vamos ver como é que vai ficar essa seleção Tá com os nomes legais Seleção da Alemanha Tá legal, tropa Infelizmente Fez 7x1 no Brasil Mas vamos ver como é que vai ficar esse time Finalizado o time Impulso upado Treino upado, rapaziada Os 11 jogadores alemães Botei numa escalação aqui Numa formação Que ficou melhor A Alemanha não tem pontas O time do Maninho O time do Maninho Que era esse daí 121 de Gé, minha tropa Agora a seleção da Alemanha completa 128 de Gé, minha tropa 128 de Gé, tá essa seleção da Alemanha do Mano Olha esses jogadores alemães, tropinha Meu amigo, o time tá completo Olha só isso daqui, mano Os jogadores praticamente jogam todos na Alemanha Então o entrosamento deles é tudo forte, velho Olha isso, mano Só não é verdão forte A do Ter Stegen Porque ele joga no Barcelona Que é da Espanha Mas o resto é tudo jogador Que joga no campeonato alemão Tá muito forte essa seleção E, mano, se liga Vou trocar esse nick aqui, tropa Tá 7x1, mano Vou botar aqui, tropa Alemanha, né, rapaziada Porque 7x1 não dá, né, tropa É isso, mano Tá finalizado Se você gostou, deixa o likezão Espero que ele goste Agora vamos lá testar esse timão na prática Jogando na seleção da Alemanha Rapaziada, o nosso timão da seleção da Alemanha Tá aí, tropa E o time do Maninho é de Portugal, velho Um baita timão 129 de Gé Caramba, o time desse cara é até um pouquinho melhor que o nosso em Gé, mano Mas vamos mostrar pra eles que a Alemanha é melhor Fica com os melhores momentos Cara, cheio de graça, hein, tropa Não vai parar no nosso Rúmeus aqui, pai Paguei 600 milhões nesse Rúmeus já atoa não, tropa E já vai tomando contra-ataque Vamos, Close Que isso, Close? Que isso, Close? Que isso, Ei, Juiz? Vamos, Close Olha o Close na raça, Close Mano do céu, mano Que isso? Bela, Rúmeus 600 milhões Kimmich Vamos Vamos, Gnabry Participou do jogo, Gnabry Vamos, Gnabry Vamos, Gnabry Isso aqui é a velocidade desse time, Gnabry Dá no Close Dá no Close Vamos, Close Vamos, Close Sempre ele, tropa O maior artilheiro de Copa do Mundo Tinha que ser, mano Alemão Miroslav Close Tá lá, ganhou na raça, mano Gnabry tem gol na velocidade O Van Dijk dele entregou e tá lá, Close O topa foi sofrido, rapaziada Mas conseguimos ganhar aí com esse golzinho do Close, mano Impressionante, tropa Gostei do time A formação não agradou o Rick Tem que ser sincero Essa formação não me agrada tanto Eu prefiro jogar com pontas Mas tá legalzinho o time, mano As cartinhas estão sensacionais Depois se ele quiser mexer, ele muda Mas tá aí a seleção toda da Alemanha Deixa o likezão se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Vídeo todo dia no canal Onze e meia da manhã E ó, tamo junto É nóis Rick Dallas Na voz, hein E ó, te espero amanhã no vídeo Não esquece Jesus Te ama E se você gosta desse tipo de conteúdo Montando várias seleções Você pode assistir um desses dois vídeos Que você vai gostar bastante Impressionante E aí